Gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Gente, tô me pedindo muito pra saber como é que são as conversas de Demet com o Jim, né? Por quê? Porque o pessoal fala pra mim assim, né? O pessoal de um dos falões aí que me segue. Ah, Liz, você tá vendo assim muito. A Demet dizendo muito não por um dia. Ah, a gente tá achando que ela não tá mais na do dia, não. Acho que ela não gosta mais do dia, mãe, tanto quanto ela gostava antes. Gente, a gente já viu, até tem um vídeo que vai aí no canal, que ela tá bem racional, tá? Ela tá com o pé no chão. Então, é mais uma adolescente pra soltar com o amor, tá? Então, o amor pra ela hoje tem que vir com muitas outras coisas. Só amar pra ela não deu certo e não é o que ela quer mais, tá? Então, ela quer um amor, uma pessoa expustável, uma pessoa emocionalmente, entendeu? Que tem os mínimos. Então, assim, tem muitas coisas dentro dessa panela, tá? Então, vamos lá ver se nessas conversas é só briga, né? Tira o porrada e bambu. Se existe declaração de amor. Será que a Demet fala de amor pro Jam? Já fala de amor. Então, vamos ver o nível das conversas, né? É só briga essas conversas, Tarô. Vamos ver o que é esse Tarô. Vou tirar quatro cartas desse Tarô. Pra gente saber como são as conversas de Demet e Jam. Se existe a declaração de amor, se eles abrem o coração todo, falam de sentimentos. sentimentos. Vamos saber. Demet e Jam falam de sentimentos. Deixa eu colocar isso aqui. Porque esse vai ser o tema. Me veio isso na cabeça. Vamos lá. Opa! Vamos ver se eles falam de sentimentos. Demet e Jam. O Jam e a Man. Vamos começar com ele. Ele fala de sentimentos pro Demet? Sim, dois de copas, olha. Quatro de copas. Rainha de ouro. E seis de copas. Sim, gente. Ele fala de sentimentos. Ele fala da saudade. Ele fala dos problemas. Eles falam dos problemas, tá? Que existiam. Ou que existiam entre os dois. Vamos ver o que que a Demet e a Demet fala pro Janzu. O que que a Demet e a Demet fala pelas conversas. Ela abre o coração. Ela fala de amor. Ela fala de quê? Vamos ver quais são as falas dela. Para ele, né? Vamos lá. Vou cortar em três. Depois eu vou cortar em dois. Por quê? Não sei. Porque assim me veio e assim será. A Lise é dessas. Maluca. Só não, gente. Se ela fala de amor. Olha só. Aqui é ele, né? Aqui é ela, gente. Dez de copas. É óbvio, velho. Olha. O passado. Seu passado, seu sol, gente. É um julgamento. Gente, que coisa linda. Olha. Ela fala assim, tá? Hum, as de ouro. E as escondidas, né? Então, vamos lá. Vamos ver as energias dos dois nessa conversa. Vamos ver aqui como vão. Os anjos, né? Para a gente poder explicar toda essa polêmica aqui. Sobre as conversas. O que a energia do Jan conversando com a Delete. Vamos ver. Ah, gente. Fala sério. O romance. E dela com ele. Vamos ver. Apesar de toda, né? É. Dela com ele. Ah, eu renasci. Meu Deus. Ah, vocês têm que ver a minha cara aqui. A minha cara tá assim. Igual aqueles desenhos da Disney. Que o bonequinho que tá apaixonado. Ele fica sendo aqueles coraçãozinhos assim. Ah, meu Deus do céu. Eu fico suor. Eu vou sutar. Meu Deus do céu. O povo aqui de casa tá dizendo que eu já tô ficando doida. Com esse negócio de derrubar de jama. E tô mesmo, né? Não. Gente, vamos lá. Vamos dar uma explicação. Ele, né? A energia dele pra com ela, gente. A energia do romance. Ah, gente. O homem se entrega. O homem fala mesmo, tá? Aqui, dois de copas. Olha. O que que ele fala de amor? Olha, dois de copas. Ele fala, ele fala das... Dos problemas que eles já passaram, tá? Porque aqui, ó. Tem quatro de copas e seis de copas. As coisas do passado. Fala de saudade dela também. Fala de lembranças deles. Dois. E fala que... Ah, não. Fala que ela tá linda. Que ela tá linda. Deixa a bola dela, tá? Hum, de azul. Quem diria? Se exome como tão gamara, se rasga tudo, né? Enfim, dona Demetrius Demi. Dona Rainha de Espadas. Apesar de toda a racionalidade dela, que a gente até viu nos outros vídeos, né? Dela, dos sentimentos dela, que ela gosta, mas ela tá muito racional. Apesar de tudo isso. Oh, gente. Os sentimentos estão renascendo, ela tá renascendo a fé, a esperança, né? O que que ela sente por aí? Dez de copas, ela sente... Ela tem um sentimento mais maduro do que o Jan, tá? O Jan tem o dois de copas. O dois de copas é início da relação. O dois de copas é... O dois de copas é... Pega, pega, pega aqui, puxa ali, né? É aquele fogo do início do relacionamento. Porque é o número dois. Depois do ar de copas, pula pro dois de copas. Então, depois daquela explosão do primeiro momento, aí vem o dois de copas, que é aquela coisa, né? É aquilo, né? Aquela coisa, né? A Demetrius já tem um sentimento mais maduro, né? Sim, de amor, mas de um amor mais maduro. Um amor que vem acompanhado de outras coisas. Olha lá. Um amor que vem acompanhado de... É um dez de copas. De uma família, né? De outras coisas. Ela quer um homem que complemente ela. Que esteja lá, o cara lá fazendo das tripos com ela. Não sei o que que é. Ela pediu alguma coisa pro cara. O cara tá correndo pra fazer. Tipo, aquele cara que cuida. Então, ela tem um sentimento mais maduro. A carta do julgamento fala da ligação dela com o ano passado. Ela quer algo estável. Calma. Ela não tá afim de pega, estica, puxa, arrebenta, joga no busto, tira do busto, né? Não. Ela pega o chicote, tira do chicote, põe ali, põe aqui lá. Ela, não tô dizendo que ela não goste disso, tá gente? Mas ela hoje, ela quer algo mais estável. É? Então, o sentimento dela de azul, é assim, tá? E ela fala também desse medo, né? De manter tudo muito em sigilo. Então, assim, as coisas pra Demétria estão renascendo. Mas a Demétria tem uma outra pegada do amor, tá? Eu já falei isso pra vocês. Uma pegada mais madura. O Dian tá, né? Dian é homem, né? Homem é meio assim, gente. É, infelizmente. Porra assim, é pra demorar, amadurecer os bichinhos, né? Oh, meu Deus. Defeio de fábrica. Mas tudo bem. É isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente viu aqui o que que eles conversam. Se existe falam de sentimento. Sim, falam. Mas a Demétria tem uma fala muito mais madura. Muito mais praxão do Dian. O Dian tá mais, né? Tá mais nunca fazer que fala dela. Fala até sexo, gente. E fala assim, saudade, coisas assim, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ficou legal porque a gente viu aqui que o Dian gosta do Dian. Mas eu vou gostar que ela tem um pé no chão hoje, tá? Beijo. Tchau, tchau.